A Mãe Tinha! A Mãe Tinha! Oi! Tá presa, Mãe Tinha! Tá presa, Mãe Tinha! Ah, não! Não quero ser presa! Vai ficar presa no aquário, Mãe Tinha! E o seu peixe vai ser o peixe verde! Ah, não! É, Mãe Tinha, peixe verde! Não sai do aquário nunca mais, Mãe Tinha! Tá bom! Sofia! Sofia! Tá presa, Sofia! Tá presa! Presa! Presa, não! Pro aquário, Sofia! Pro aquário! Eu não quero ficar presa! Vai ficar no peixe rosa, Sofia! No peixe rosa! Não, eu não quero ficar no peixe rosa! Nunca mais sai do aquário, Sofia! Nunca mais! É! Não! Nique! Nique! Tá presa, Nique! Tá presa! Não! Eu não quero ficar presa! No aquário, Nique! No aquário! No aquário! E vai ficar no peixe laranjado, Nique! Laranjado! Nunca mais sai daí, Nique! Nunca mais! Nath! 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 Tá presa, Nath! Tá presa! Não! Por quê? E eu vou fechar o aquário e nunca mais vai sair! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais, gente! Nunca mais! Os peixinhos! Não! O aquário vai navegar no mar! Não! Olha os peixes do aquário! Todo mundo tá vendo os peixes? Ô, Nique, você trocou de peixe? Eu tô vendo! Não sei tudo! Ô, Nique, você tá fazendo posição corre, 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 Nique! Sim! Tá fazendo posição corre, corre, Nique! Só eu que fiquei aqui atrás! Ô, sabia? Você ficou cheirando peixe? Eu tô fazendo peixe de escudo! Eu não queria! Amandinha, você tá cheirando peixe, Amandinha? Eu não! Eca! Ele é cheiroso! Amandinha tá cheirando peixe! Parece o que? Parece o quê? Nath, você não quis cheirar o peixe, não, Nath? Não quis, não? O quê? Não! Ô, gente, será que esse aquário vai conseguir chegar no final? Eu acho que vai, sabe por quê? Eu acho que vai! Por quê? Porque esse aquário tá em cima de uma mesa! Uma mesa muito forte! Aí eu acho que a mesa vai proteger! Mas, gente, e se a mesa cair de cabeças e pernas pro ar? Aí a gente vai perder... Ai, mas é até o vidro! Não pode deixar isso acontecer! Vamos todos ver pra nossa mesa não virar de pernas pro ar, não é? Não é! É! Não, cuidado! Não pode isso acontecer! Não pode... Olha, gente, tá vindo os peixinhos ali, os peixinhos! Olha ali os peixinhos! Vamos chamar eles pro aquário! Peixe legal! Eles queriam entrar no nosso aquário! Por aqui! Ah, não, gente, mas o aquário tá fechado! Eles vão ser muito amigo do peixe verde! Não tem como entrar, não, porque tá fechado o aquário, entendeu? Tá fechado! Tadinho, né? Aqueles peixinhos queriam morar no nosso aquário com a gente, igual... A gente se parou... Ele queria! Peixinho! A gente, você sabia que agora nós somos peixinhos, sabia? Sabia? Sabia! Porque o que é que fica dentro do aquário? O que é que fica dentro do aquário? Os peixes! E aonde é que a gente tá agora? Do aquário! Então a gente é peixe, né? Peixe mora na água! Olha a borboleta... Olha a borboleta... Oi, gente, será que a borboleta gosta do peixe? Será? Oi, gente, de quem que a borboleta não gosta? Não gosta! Hum, acho que ela não gosta de peixe! Eu já sei de quem ela não gosta! A borboleta... Ela não gosta do cachorro-quente! Do cachorro-quente! Por que cachorro-quente? Por quê? A gente tá jogando bola na gente bolota! Olha a bolota! Olha lá! A gente tá vindo bolota, tá quebrando... Tô quebrando o aquário! Vai quebrar o vidro! Vai quebrar! É de vidro! Oi, gente, será que a gente vai ficar carequinha? Será? Será? Ah, não! Tomar aqui não! O Lach, você perdeu o loquinho! O meu cachorrinho que fica no meu ombro, eu chamo loquinho! E não tá mais no meu ombro, não, porque aquela bola tirou o loquinho! Ah, não! Música! Oi, gente, agora tá tocando musiquinha! Música pros meus ouvidos! Música pros meus ouvidos! Ela tocou uma musiquinha pra gente! Musiquinha! Agora é outra da caridinha! É pipoca! Agora ela tá jogando comidinha pra gente! Pipoca do teatro! Tá jogando comidinha pra gente! Não, vai quebrar o vidro! Olha a comidinha! Não, Nath, a gente ainda tá protegido! O vidro vai quebrar o vidro, tá quebrando, tá quebrando! Tá quebrando! Tá quebrando! Tá quebrando! Tá quebrando! Ô, gente... Tá rachado! O que que acontece quando um aquário faz um furinho? O que acontece quando faz um furinho no aquário? O que acontece? Mas a água e os peixes... Mas a água, né? Jacaré! É jacaré! O jacaré não vai conseguir morder não, porque a gente tá... Ele é o canto mesmo! O jacaré não morde ninguém, não morde ninguém, não! Ele só fica lá no chão! Hoje o jacaré não morde não, né? É, não, não! Hoje eu não tenho medo, jacaré! Ele vai morder só o pé da mesa! Hoje eu não tenho medo, jacaré! Show, jacaré! Ele tá engolindo o pé da mesa! Uma mesa tem quatro pés, não é? Quatro patas! É! O que acontece se quebrar uma pata da mesa? Aí a mesa cai! Vai quebrar, ela cai! Ô, gente! Olha, o que que é isso? Agora tem menininhos e bonequinhos! Esses bonequinhos não fazem nada! Esse aqui é fraquinho, né? Tá fraquinho! Esse é muito fácil! É muito fácil! Não faz nada! É só passar reto! Ô, gente! Tá quase quebrando um pezinho da mesa! Tá quase quebrando um pezinho! Vai conseguir, será? Vai conseguir, será que a gente vai conseguir, será? Ah! Nossa, não! Ô, gente! Eu acho que é hoje! Eu acho que é hoje! É hoje! Ganha! Eu acho que todo mundo... Eu acho que todo mundo vai ganhar, gente! A gente tá pintando o pé da mesa de roxinho! Aqui, ó! Pintou! Ficou bonito! Hoje eu tô feliz! Tá bonitinho! Hoje eu tô feliz porque vai todo mundo ganhar! Todo mundo junto! Todo mundo junto! Todo mundo junto! Vocês viram? Ó, carinho! Todo mundo junto, vem! Amandinha! Oi! Por que você tá em pézinho, Amandinha? Você cansa de cheirar o peixinho? Cansou? A cabeça tá tão fina! Ô, gente! Agora é a parte mais difícil! É a pedra! A pedra vai quebrar o pezinho da mesa! Ai, mas a pedra vai quebrar! Ô, gente! Quebrar a mesa! Vai quebrar bem do seu lado! Ah, não! Vai quebrar do meu lado! Ai, não! Quebrar também! Então quando quebrar vai cair? Vai cair? Vai! Vai cair! Ah, não! Não fala que vai cair, não! Não fala que vai cair, não! Vai cair! Ah, não! De que? Vai cair! Quebrou! Ah, não! Quebrou! Ah, não! Quebrou! 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 Quebrou o outro! Tá quebrando! Tá soltando! A mesa vai cair! Senta na cadeira, Amandinha, o que tá fazendo? Amandinha! Vai me porra, Amandinha! Não! Ah, não! Quebrou! Ah, pelo menos não caiu de mim, né? Não caiu de mim, não. Amandinha, senta na cadeira, Amandinha! Tá bom! Amandinha, senta na cadeira, Amandinha! Ô, Nick, Amandinha tá sentada no seu peixe. No meu peixe! Ô, Nick, Amandinha sentou no seu peixe. Ô, Nick, eu não deixava a Amandinha sentar no peixe. Porque, gente, as pedras quebraram quatro pezinhos da nossa mesa, não foi? A gente vai cair longe! Vamos cair! Passamos! Agora é hora do pulo. É hora da verdade. Vai, Amandinha, senta, Amandinha, rápido! Eu mantém! Você vai em pé, Amandinha! Sim! Corajosa! A Amandinha também é corajosa! Eu fui! Olha, gente, o nosso aquário foi muito forte! Aquarinho! Agora podemos sair da cadeira! Já pode sair, já pode? Eu já vou, Amandinha! Eu tô feliz! A gente vai pegar o seu inteiro! Eu tô muito feliz! Todo mundo pede dinheiro! Dinheiro! Eu quero dinheiro! Eu tô saindo! Agora saí! A Amandinha, por que a Amandinha conseguiu? Eu vou pegar dinheiro pra mim agora! Tá bom, dinheiro! Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Ah, Amandinha, olha o peixe ali atrás, Amandinha! Ali atrás do peixe! Cadê o peixe? Ali atrás, Amandinha! Mentira, eu vou pegar o dinheiro! Pegue dinheiro! Não! Mas todo mundo vai poder pegar o dinheiro, gente! Agora eu deixei mais difícil! Tem um tubarão em cima! Vocês estão vendo o tubarão? Tão vendo o tubarão? Tão vendo? Vocês estão vendo o tubarão em cima do nosso barco? Tão vendo? Tão vendo! E eu vou deixar mais difícil ainda! Eu vou tirar a mesa! Atenção! Decolar! Decolar, gente! Decolar! Gente, agora não tem mais pé! Agora tá difícil por quê? Não tem pé na mesa! E tem o tubarão da nossa cabeça! Não! Gente, agora tá vindo a coisa do martelo! Olha a coisa do martelo! Martelo! Ele tá fazendo upa! Tem que virar o martelo! Upa! Ah! 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 Ainda bem que voltou, né? Voltou! Voltou! Ah! Deitou de novo! É deitado! Oi, gente! Agora o tubarão quer nadar, não quer? Tem que! Mas, gente! Eu acho que o nosso aquarinho não vai chegar no finalzinho, não! Não vai, não! Não vai, mas sim! Não vai, mas sim! Porque já tá quebrando aqui! O aquário, abertinho! Não tá quebrando, não! Ah, não! O tubarão quebrou! Ele tá sem nada! Não! O tubarão quebrou! Cadê o tubarão? Oi, gente! Eu acho que agora a gente perde! Eu acho que agora a gente perde, gente! Não, a gente não pode perder! É hoje! É hoje que a gente perde, gente! É hoje não! Oi, gente! Agora é o mundo da abelha! Agora é o mundo da abelha, gente! Acorda! A gente! A abelha tá jogando... Tá jogando o ferrão! Tá jogando! É! É! É a cadeira! É! Sai voando! Eu acho que a abelha é mais forte que o tubarão! O tubarão, né? O que eu estou tentando fazer é dizer que eu te amo E todas as coisas que você faz Ter thema lash Transcrição e Legendas Pedro Negri